Vou aproveitar aqui, fazer uma propaganda aqui. Na verdade, a gente quer saber um spoiler aí, mas... Eu sei que a IKEA está organizando um evento aí de Small Caps, né? Você me fala a memória, acho que acontece semana que vem. E eu queria que você falasse um pouco, não só do evento, mas falasse um pouco assim das empresas. Se tem alguma empresa que chama atenção, que você vale a pena... Pô, vamos estudar, acho que está fazendo um bom trabalho. Se você já tem um destaque pré-evento, né? Se a gente pode dizer assim. Legal que você dê essa oportunidade de falar do evento. Então, semana que vem, terça e quarta, a gente está fazendo a Small Caps Summit. Vão ser dois dias de painéis com empresas de Small Caps, também com gestores de Small Caps. Então, a gente está fazendo esse evento em parceria com o BTG, com o pessoal da Trigono também. E, assim, tem empresas muito legais. Então, a gente conseguiu vários CEOs de empresas. Por exemplo, o CEO da Boa Safra está lá, que é uma empresa super interessante, que saiu, assim, subiu 50% logo depois do IPO, mas agora voltou bem. Então, talvez seja um ponto de entrada legal. Vai ter o CEO da GetNinjas também, a CEO, a fundadora do Injuway. A gente também vai ter o pessoal da Simpar. A gente vai ter, que é mais, Horizon, que é uma outra empresa interessante que a gente tem no portfólio. A gente vai ter o CEO da Pets, que todo mundo sabe, né? Uma das minhas empresas preferidas. A gente conseguiu que ele viesse no evento. Então, está bem interessante, gente. Mas, assim, tem... Fora, acho que a Pets, a gente já deixou claro aqui a sua opinião. Mas tem dentro dessas empresas, assim, como você falou, da Boa Safra, enfim, alguns cases que te chamam a atenção, que você fala olhando para a temporada de segundo trimestre, segundo semestre, ou, na verdade, acho que todas elas têm a sua característica, né? Em termos de, como até a chamada aqui, empresas que podem ser gigantes na Bolsa, que hoje são small caps, mas podem ter realmente um potencial de crescimento, né? Como é que você tem acompanhado esse universo aí das small caps, né? Legal. O interessante das small caps é o seguinte, elas têm... Quando elas terem market cap pequeno, elas conseguem se multiplicar em vezes. Então, uma empresa de 100 bi de market cap, dificilmente ela vai chegar a 200, 300, 400, mas uma empresa de 1 bi pode, assim, tranquilamente chegar a 5, 10 bi. O que vai determinar isso? Eu acho que, primeiro, o tamanho do mercado endereçável que essa empresa está localizada e o market share dela. Então, se ela está num mercado muito grande e ela tem uma participação pequena, um mercado muito pulverizado, essa é uma empresa que tem um cheirinho de que pode ser uma empresa que multiplicar por algumas vezes no futuro. Obviamente, a empresa entregando o crescimento esperado. Então, eu citaria, assim, a boa safra. A Sequoia é outra que me chama muita atenção, inclusive caiu bastante esse mês. Ela tinha subido muito no mês passado, acho que um pouco de aversão a risco pessoal resolveu botar um pouco no bolso o lucro. É uma empresa de... É a maneira mais barata hoje de se posicionar no e-commerce. É uma empresa de logística para e-commerce, mas ela negocia múltiplos de logística e cresce como uma empresa de e-commerce. Então, eu gosto bastante dessa. Deixa eu ver o que mais a gente vai ter na semana que vem. E a Get Ninjas. A Get Ninjas é um case muito interessante. Caiu bastante esse mês. Agora está caindo 16%, chegou a cair 25%. É um case, assim, é um oceano azul. O que essa empresa faz? Ela oferece... É uma plataforma que conecta provedores de serviço, seja pedreiro, canador, professor de yoga, com os consumidores. E ela praticamente sozinha nesse mercado. A penetração é baixíssima de oferta de serviços online, desse tipo. E ela tem uma avenida, assim, gigantesca de crescimento pela frente. Só que ela é uma empresa que está em um estágio bastante inicial. Ela é muito pequena, tanto em faturamento quanto em valor de mercado. Então, por isso, algumas pessoas ficam um pouco, assim, receosas, porque a empresa é muito pequena. Mas, olhando em 10 anos, eu acho que essa empresa vai multiplicar por 5, 10 vezes, com certeza. Está ótimo. E só para aproveitar aqui e fazer a minha última pergunta. Olhando para essa temporada de balanços, você tem chamado para atenção para algum case, para algum setor em específico? Até a gente já, nos Estados Unidos, já está andando um pouquinho. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns poucos, mas, de certa forma, foram bons. A gente teve, o que eu lembro agora, a energia, a gente teve indústrias home, a home divulgando em números bastante saudáveis. Até acho que o IPCA hoje pode mostrar um pouco do que deve ser essa, o IPCA 15, mostrando um pouco o que pode ser essa temporada de balanços. Mas o que você realmente destacaria ou espera ver nessa temporada de balanços? Esse trimestre vai ser extremamente forte. A gente vai ter empresas crescendo 1.000% o faturamento. Mas por quê? A base de comparação é muito baixa. Especialmente no varejo, as empresas, lembrar que elas ficaram de portas fechadas. Boa parte do segundo trimestre de 2020. Então, vai ser até difícil a gente analisar, porque os números vão ser tão absurdos, que talvez dê uma impressão errada. A dica que eu dou para as pessoas que estão assistindo, é você comparar com 2019, com o segundo TRI de 2019. O segundo TRI de 2021. Para a gente ter uma real noção do quanto está longe ou próximo do faturamento normalizado dessas empresas. Mas o que eu destaco? Eu andei conversando com alguns varejistas recentemente. Obviamente, todos os resultados vêm bastante fortes. Mas eu destaco a Vivara, porque eles disseram que o Dia das Mães foi mais forte do que o Natal dos últimos anos. Foi recorde de vendas. Então, eles já esperavam, obviamente, um resultado forte, mas está vindo bem acima do que a própria empresa esperava. A Renner também comentou que vai vir um trimestre muito forte. Arezzo também. Então, assim, de forma geral, a reabertura está sendo muito benéfica para essas empresas. As pessoas estão realmente voltando a comprar, sair de casa e voltando à normalidade.